Leilão Mais Leite finaliza a temporada de remates da Expo Agro Alagoas. O Leilão Mais Leite encerra a rodada de leilões da Expo Agro neste domingo no Parque da Pecuária, mostrando a força do gado leiteiro. E hoje a gente encerra exatamente com esse grande encontro da pecuária de leite, com uma grande confraternização entre produtores de todo o Nordeste, mas sobretudo com muita qualidade genética, com muitos animais superiores sendo ofertados, matrizes doadoras, material genético, produtores, tudo isso voltado para aquele produtor rural, para o produtor de leite que quer melhorar sua produtividade, que quer melhorar sua produção. Então a gente fica muito feliz com esse sucesso que foi a Expo Agro que está sendo o Leilão Mais Leite. Este ano o Leilão Mais Leite traz animais de dois convidados especiais, além da participação de quatro promotores. É o grande ensinamento que a gente teve e o grande nosso, vamos dizer assim, o nosso foco que é exatamente de unir, trazer junto, unir criadores de girolando, de gileiteiro de todo o Nordeste. Então esse ano, além da Fazenda Cachoeirinha, do Alexandre Oiticica lá da Crauatá, agropecuária Pereira, o Paulo Amaral, nós estamos trazendo o Alessandro Teixeira, da Fazenda Novo Horizonte, o João Paulo Amaral, que está também voltando a fazer esse trabalho de melhoramento genético, além de outros criadores de todo o Nordeste. Então termina sendo o Leilão Mais Leite um grande encontro da pecuária leiteira do Nordeste. O Mais Leite apresenta muita qualidade em animais para melhoramento da genética. O leilão mais do que especial, o mais tradicional leilão de gado leiteiro de todo o Nordeste, chega a sua 11ª edição, um leilão que se consolidou no mercado, que mostra justamente a punjança e a força da pecuária leiteira alagoana e nordestina. Nessa edição nós vamos ter vacas em lactação, nuvilhas no terço final de gestação, e bezerras, preenches, doadoras de embriões. Sem dúvidas, dia 31 de outubro a rede vai tremer, o chão vai tremer lá em Maceió, no 11º leilão Mais Leite. Quando o assunto é genética para a produção, o Mais Leite oferece prateleira completa das raças leiteiras. O grupo Mais Leite é composto pela agropecuária Pereira, doutor Alexandre Oiticica, Domício Silva e Paulo Amaral. São quatro expoentes, criadores das raças de leiteira e girolando aqui no estado de Alagoas e do Nordeste. Esse ano nós temos dois convidados especiais, dois novos criadores de Alagoas, Alessandro Teixeira, Fazenda Novo Horizonte, e João Paulo Amaral, que traz no DNA o sangue, sobrinho de São Paulo, genética das Alagoas. Esse ano chega para dar uma inovada, criador novo, convidados especiais, mostrando essa renovação e a entrada de novos criadores para fortalecer a cadeia produtiva. O remate acontece também no formato híbrido, tendo apresentação de animais em modo virtual, além dos que estarão presentes no parque da pecuária. Vai ser meio híbrido, vamos apresentar alguns animais virtualmente, alguns animais presencialmente, poucas pessoas, poucas mesas, tudo dentro dos protocolos, mas se Deus quiser será um feito, será um grande leilão, um divisor de águas para a pecuária leiteira alagoana. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais! E aí, o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram.